Poxa, por que você não deixa o like como eu queria que você deixasse o like? Bom, meus amigos, hoje eu estou aqui iniciando mais um vídeo, mais um vídeozinho lindo, maravilhoso, de Proc Fuites. Mano, esse jogo que vocês tanto amam, igual eu, igual a mim, igual a todos. E, velho, o negócio é o seguinte, mano, hoje eu estou aqui no meu servidor, né, bem de manhãzinha. Ninguém entrou, ninguém gosta de mim, fazer o que? Faz parte. E, meus trutas, meus queridos, o negócio é o seguinte, cara, eu estou indo agora, me despedindo do terceiro mundo. Sim, estou dizendo adeus. No último vídeo aí, né, vocês viram que basicamente eu estou atrás de ter todas as coisas aí e etc. E, mano, é o seguinte, eu acabei fazendo uma loucura, que loucura, João. Eu acabei virando gunner, é, isso mesmo, eu acabei virando atirador, enfim, como você preferir chamar. E o que que acontece? Vamos lá, vamos de conversinha, vamos de historinha. Eu, eu assim, eu comecei a perceber... Eita, pega. Vou embora, que o meu barco não aguenta aquilo ali, não. Pera. Ah, eu já vazei. Eu podia ter pulado na água, eu acho que eu ia conseguir derrotar sim. Ramelei, fiquei com medo. E, mano, eu agora, tipo assim, eu estou com outra arma aqui e tal, mas, cara, as armas são tudo complicadas, velho. Essa daqui, por exemplo, pra eu conseguir, é, upar ela, eu tenho que upar por 300 e mais 30, então, tipo assim, mano, meio complicado. Não sei se vai dar pra upar todas, né? Se bem que aqui, tipo, no terceiro mundo a gente upa bem mais fácil. Eu tenho uma técnica aí e tal, os milenar dos milênios, mas, assim, eu não queria... Eu não queria, tipo assim, ficar perdendo... Eu tenho outras coisas que eu quero fazer, entendeu? E eu ficar resetando, eu vou ficar bem pobre de dinheiro, né? Então, assim, enfim. Então, vamos fazer o que a gente tem pra poder fazer hoje, né, mano? Vamos lá. E eu estou voltando pro segundo mundo. Adeus, terceiro mundo. E, mano, vocês vão entender logo por que que eu estou voltando pro segundo mundo. E se você ainda não fez isso, mano, eu vou te ensinar a pegar um item lendário aí na faixa, na faixula. E, mano, o que que tu vai fazer? Tu vai fazer o seguinte. Tu vai pegar um barco aqui, ó. Tu chegou aqui, Paulo. Tu vai pegar um barco. E, mano, talvez o que eu mostre, você não sabia que existia e talvez tá aprendendo agora. Tu vai fazer o seguinte. Tá vendo? Lá longe, você vai nessa ilha. Mas, meu Deus do céu, João Paulo, o que que você tá indo fazer lá? Ah, o que que você tá indo fazer? Mano, calma, relaxa. Eu vou te explicar agora. Vem comigo. Fica de boa. O negócio é o seguinte, mano. Ali é a ilha do Usop. A dica já tá aí. A ilha do What's Up? What's Up? Usop. E aqui, mano, se encontra um carinha, né? The Strongest God, né? A gente não precisa nem falar quem que é, né, mano? Cara, muito loucura. Tipo, poderia ter algo mais da hora aqui, enfim. Mas aqui tem esse cara. Se você falar com ele, você vai conversar com ele e ele vai falar que vende um negócio por 1.500 fragmentos. Que, no caso, é a cabucha, mano. Sim, isso daqui nada mais dá menos que o quê? Nossa. Só isso de dano? Só isso de dano, mano. Tá de sacanagem, velho. 800 de dano? Ah, não. Não, não. Não, não. Nossa, o cara moreu. Aí eu fiquei triste. Cara, ela tá dando um pouquinho dano. Mas eu vi algumas coisas sobre ela. Porque, tipo assim, ela nada mais nada menos que o estilingue do Usop, né? E, basicamente, ele é um estilingue grandão, né? Dizem que ele tem o maior alcance do jogo. E também que ele é o que, tipo assim, tá vendo? Ele dispara mó rapidão. Porque ele tem um tempo de reload mais rápido, né? Tipo, eu consigo soltar bem mais... Sei lá. O que que ele usa aí, velho? Mas eu consigo usar bem mais. Tipo assim, bem mais rápido, né? Quem é que tá aqui? Deixa eu ver. Loja. Deixa eu ver o que você tá vendendo. Você me encontrou. Tá, que cor que eu comprei? Laranja. Sei lá, eu posso comprar outra cor? Ah, tá. Eu já tenho. Eu falei, pronto. Quer ver que eu comprei essa cor e eu já tinha? Ah, pelo menos assim, de tempos em tempos, a gente vai comprando as corzinhas, mano. Logo, logo a gente tem tudo. Paciência. Mas agora eu quero voltar pro terceiro mundo, por favor, né, mano? Que eu tenho um grande objetivo aqui. Queria upar a minha cabucha. Que no caso... Meu cabucha? Não sei como é que eu posso chamar isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Já vou ativar aqui o haki. O cachecol. Toma. 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 Ó, pelo menos eu posso sair correndo e ir atirando, mano. Ai, ai, mano. Mano, é bem mais rápido. É bem mais rápido. Tipo assim, é literalmente, mano. É a mais rápida que eu já usei. Cara, dá só pra sair correndo e ficar atirando nos outros, mano. Ela não deve pegar mais... Ela não deve pegar mais... Tipo assim, pegar vários ao mesmo tempo. Eu tenho certeza. Vamos testar. Lararari... Não. É só um. Ah, se pegasse os dois, seria roubado demais, né, velho. Nossa senhora, só 83 de maestria ainda? Putz Maria. Tipo, eu sei que aqui os bichinhos levinham um pouquinho mais fraco. Mas, poxa, não é que eu consigo demorar tanto assim Vamos Vamos usar esses daqui como Como cobaias Vamos lá Toma 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 Vai, falta só mais um Caramba, foi Não, você tem quase uma estria ainda Aí é moios, hein Caramba, mano Parece que tá ficando mais difícil As coisas, velho O que tá acontecendo, mano Eu tô impressionado, hein Esses bichinhos não dão mais aí Não é maestria? Toma Cara, eu queria muito ver a primeira habilidade 112 Toma Nossa, agora eu só tô upando Três leves de maestria Só upando pouquinho Pouquinho Tá certo, deu um pouquinho de trabalho Mas a gente conseguiu Pelo menos a primeira habilidade aí Já está, né Presente aqui conosco E mano, 250 E já é meio Já é meio pra quebrar o peão, né Mas vamos ver Vamos ver como é que é esse rolê aqui, ó A gente já chega no combinho Play A gente já joga aqui, ó Nossa senhora Mandei tudo pros quiabos E eu lembro Eu lembro Que era alguma coisa de explosão Ave flamejante? É isso mesmo, mano Da hora, velho Da hora, da hora Mas, cara Falar bem a verdade pra você, mano Não vale a pena ser gunner, viu? Não vale nada A pena ser gunner, mano Se você tem essa dúvida, cara Não vale a pena ser gunner Meu Deus do céu Tipo, tem um vendaval intenso, né Pra gente desbloquear ainda Que vai me dar um pouco de trabalho Mas eu acredito Que a gente logo, logo Consegue, mano Eu acho que o melhor De eu ficar aqui É ir lá pra ir pra última ilha, né Nossa, papai Que interessante Fazia muito tempo Que eu não, né Que não aparecia uma frutinha Aqui pra nós Deixa eu ver Onde que tá a frutinha Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto tempo, meu caro Nobre guerreiro 810 metros Hum Tchalala Mano Que, mano Faz tempo que esse radarzinho Não trabalha E eu não queria, mano Queria mostrar spoiler, não Mas, assim Upei Upei É Representei, mano Deixa eu ver Tá pra cá Então, não sei se tá pra cá Mano Mano Eu acho que tá pra cá sim Acho que tá pra cá sim Do outro lado da ilha Será que vale a pena ir Cara, eles poderiam fazer Um meio de locomoção Mais rápido, né Isso aqui tá com nada, não Tá feia a situação Isso sim Nossa, deve estar aqui dentro Certeza 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 Vamos ver Não, tá pra cá Tá dentro, não Vamos lá Tá, e aí É aqui embaixo? Não Aparentemente tá mais pra cima Ah, deve estar aqui, ó Eita, o que que é isso aqui? Que fruta é essa? Que fruta é essa? Uou, moleque Veio uma Uma Umas cordas Controlando as cordas Espalhando uma Óculos vermelho É, mano String String Stringizada Mas eu tô ligado Que vocês não tão aqui Pra ver String, né, mano Vocês tão aqui pra ver A mesma coisa que eu E eu vou ser bem sincero Eu ainda não testei o ataque Eu não sei como que ele é O que ele faz Então a gente vai testar aqui agora Vamos lá Kabucha Vendaval intenso 3, 2, 1 Segurei aqui E Brawl É, manda longe Manda longe Manda longe É isso que eu descobri, véi Ó, dá dano nos dois É tipo um dragão que sai Sei lá, mano Pagui louco Bagulho diferente, mano Diferenciado aí Deixa eu ver Não dá pra ver, mano Eu queria ver se, tipo O que tinha cara disso aí É A gente upou, mano Upamos Não sei se valeu a pena, né Mano Mas, cara Definitivamente, mano É muito legal Tipo, pegar esses itens assim Diferenciados Gastei um Um fragmento, né Mas tudo bem Deixa eu tentar ver Esse ataque Nossa Eu joguei pra Pra baixo Não Eu quero jogar pra cima Quero tentar ver Qual que é desse ataque Deixa eu ver A ave flamejante Tá, eu tenho que jogar pra lá E virar É Não vai dar muito certo, não Não consigo ver Tinha que ser alguém jogando pra mim Mas, família É isso Conseguimos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Fortalece Tamo junto E tchau Tchau Tchau